o melhor som com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Ligue e participe. quatorze horas e oito minutos. Eu sou Fábio Mozar, as suas ordens começando uma edição do Alô Comunidade. Rádio Zumbi parceria com Rádio Tabajara da Paraíba, produção da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Sociedade Cultural Posse Nova República. Hoje sendo o dia vinte e um de abril, é o dia do Tiradentes e daqui a pouco eu vou dizer dois versos a respeito de Tiradentes. Eu quero dar aqui um um boa tarde ao meu companheiro Tiago Alves, que está da Academia de Cordel, que está aqui conosco fazendo o programa de hoje. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, nobre e poeta Fábio Mozar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara, do programa Alô Comunidade. Grande abraço a todos vocês. Estamos aqui para trazer maravilhas de informações para vocês nessa hora de comunicação aqui. Trazendo muita cultura, poesia e alegrando os vossos corações, ouvintes aqui no estado da Paraíba, cidade circo, vizinhos, estado circo, vizinhos aqui. Um grande boa tarde, um abraço para todos vocês. Muito bem, Tiago, são quatorze nove. Pois é, hoje, vinte e um de abril, dia de Tiradentes. Aí o poeta escreveu assim, num Brasil de tantos silvas, quero falar do primeiro que embalou nossa pátria com um sonho verdadeiro, foi Joaquim José da Silva, um grande herói brasileiro. Tiradentes foi traído na adelação premiada, seu pescoço foi a forca sem ele ter feito nada, além de sonhar e crer numa pátria libertada. Mas esse programa tem um patrocínio, aliás, esse programa ele é retransmitido por várias emissoras comunitárias e portais da internet e você pode ouvir no seu celular e também nas rádios Nordeste de Guarabira, Rádio Comunitária Bom Futuro de Porto Alegre, Rondônia, Rádio Comunitária Esplanada de Brasília, do Distrito Federal e também a Rádio Cabo Sistema CB de Comunicações em Caldas, Brandão, Paraíba, Rádio Comunitária Araçá de Marí e a Rádio Comunitária Umbu de Ombuzeiro, Rádio Comunitária de Gurinhem e a Rádio Comunitária Acauande Aparecida Sertão da Paraíba. Conosco também Rádio Casa Branca de Baé e a Rádio Comunitária Cidade de Pilar. Rádio Cactus de Mandacaru também retransmite o Alô Comunidade com a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo e a Rádio Voz Popular de São Rafael também conosco a Web Rádio Diário PB do meu companheiro Sérgio Sérgio Ricardo. O programa Alô Comunidade também é veiculado pelo blog da Tribuna do Vale e Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Você digita www.radiozumbi.com.br e o meu companheiro Vavá da Luz da Cidade do Vingar também retransmite no seu blog e também no blog do coletivo de jornalistas. Novos rumos! E agora nós já estamos em sintonia com um poeta muito honrado que é o nosso companheiro João Teotônio que está no ar. Boa tarde meu companheiro João Teotônio Grande Poeta Brasileiro. Alô João Teotônio pode falar você está no ar. Boa tarde. Alô tá dando microfone por quê? Alô? Ok pode falar João. Olha eu tava falando com o Thiago dando meu boa tarde cordial amigo prazeroso e cultural nos dias de hoje e de grande data do brasileiro. Mas eu tava dizendo eu quero agradecer de público onde a o eu fui convidado convidado para falar sobre Augusto e Zanko foi o aniversário do nascimento dele. É na escola na escola Cidade Viva lá no Bessa. E eu fiquei severamente encantado e agradecido pela recepção que tive. Carinhosa amiga de professores, de pastores, de alunos, da diretoria, tudo de lá. Tudo enfim. E eu teve a ousadia de ainda dizer que eu tava ali representando a Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Mas olha mesmo. Mas assim mesmo foi muito bom. Eu quero agradecer de público a eles e a você a oportunidade e parabéns pra tudo e que eu tô à disposição de vocês. Muito obrigado meu companheiro João Teotônio. Obrigado por ter representado a nossa entidade Academia de Cordel do Vale do Paraíba e nosso companheiro Sanderli agradece toda a diretoria. Meu compadre Tiago Alves que tá aqui conosco agradece a sua a sua presença sempre rica no universo da poesia popular da Paraíba 14 horas e 14 minutos. Meu compadre Tiago Alves eu estava esperando hoje aqui no programa eu eu esperava o poeta e pesquisador Irani Medeiros mas ele não apareceu até agora não mandou telegrama nem recado e eu acho que ele não vem mais certo? Eu espero que não tenha acontecido nada com meu compadre Irani. Tomara que não tenha acontecido nada de grave. Eu fiquei aqui sem pauta porque a pauta hoje seria conversar com Irani Medeiros mas a gente vai aproveitar aqui com Tiago Alves e vamos dizer aqui uns versos vamos falar algumas notícias do mundo da no mundo da 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 cultura popular e antes de tudo meu compadre Tiago eu queria aqui fazer aqui um lançamento eu vou minha hoje a pauta vai ser Fábio Mozar as suas ordens. Beleza. Hoje eu vou tocar aqui as minhas músicas tal então a estrela do programa hoje sou eu eu acho é pouco eu acho é pouco porque eu tava esperando Irani Irani não mandou telegrama então pra iniciar eu vou tocar aqui uma canção intitulada evacuação ó essa canção vai interpretada pelo meu filho Arno Neto que ele é músico com poesia de Fábio Mozar as suas ordens essa canção será agora a primeira vez que vai ser executada no rádio publicamente vai tocar no rádio zumbi depois e vai recorrer o mundo ou não né? Esse poema evacuação a gente participou com esse trabalho no 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 projeto poesia encenada que foi realizado pelo Sesc Paraíba no ano de dois mil e cinco com interpretação do meu compadre atores Normando Reis e Jacinto Moreno e foram muito bem recepcionados nesse festival nesse nesse projeto poesia encenada por sinal eu quero mandar um alô especial para o meu compadre Jacinto Moreno que ele tá convalescendo de uma operação uma operação na na no acho que na vesícula foi antes de ontem tá em casa em recuperação e aqui eu mando meu alô pra ele e quis recuperar ele logo pra gente cair em campo pra fazer vídeo fazer cinema que é a sua cachaça que é o que ele gosta de fazer viu Tiago? Então o poema de Fábio Mossack se chama Evacuação diz o seguinte há que se soltar o touro como um justiceiro forte que alague de sua norte com uma mijada há que se fechar estrada fazer piquete na rua deixar a elite nua numa cilada há que se apertar o laço nessa gente sem vergonha sem mais demora carece gritar ao mundo nosso brado retumbante logo agora é preciso arrebanhar e trancafiar deter a camarilha antes que o touro brabo diante do descalabro dessa quadrilha encha as medidas do T com seu orgulho ferido numa explosão mande tudo pelos ares com uma forte e concentrada evacuação portanto em primeira mão eu vou eu vou tocar aqui eu vou tocar esse poema aqui com com música de Arnaud Neto e também interpretação de Arnaud Neto evacuação de Fábio Mossack e Arnaud Neto que acaba de sair dos estúdios beleza meu irmão aqui se soltar um truco com um justiceiro forte e alague o sul e o norte com uma mijada há que se fechar a estrada fazer piquete na rua deixar a elite nua numa cilada há que se apertar o laço dessa gente sem vergonha sem mais demora sem mais demora cara se gritar ao mundo nosso Augusto e o seu Camarilha, a camarilha Antes que o touro brabo diante do descalabro Dessa quadrilha, dessa quadrilha Enche as medidas no Tê Com seu orgulho ferido Numa explosão Mande tudo pelos ares Numa forte e concentrada Evacuação Aqui se soltaram tudo Com um justiceiro forte Que alague o sul e o norte Com uma mijada Aqui se fechar a estrada Fazer piquete na rua Deixar a ele de nua Numa cilada Aqui se apertar o laço Dessa gente se vergonha Sem mais demora Sem mais demora Cara se gritar ao mundo Nosso brado returbante Logo agora Logo agora É preciso arrebanhar Traféu de ar, detê A camarilha A camarilha Antes que o touro brabo Diante do descalabro Dessa quadrilha, dessa quadrilha Enche as medidas no Tê Com seu orgulho ferido Numa explosão Mande tudo pelos ares Numa forte e concentrada Evacuação Cadê? Cadê? Alô Brasil, alô Brasil Essa foi a música Evacuação em primeira mão Tá certo? Aqui no programa Alô Comunidade com Arno... Arno Neto Poema de Fábio Mozart Esse Arno Neto Ele é o cabra que toma conta de três bandas A banda Sonata que é uma orquestra composta por onze músicos Que faz show de baile, sete negócios, tá certo? Com repertório muito variado Tem a banda Classic Band que é um negócio diferente, tá certo? É uma formação que tem baixo acústico, piano, digital, bateria e sax, tá certo? É um show intimista com música instrumental, negócio chique E também tem o Top Baile que é uma banda que tem a formação de oito músicos E é uma banda que toca em baile também, tá, sei o que, sei o que Com repertório de músicas nacionais e internacionais Com estrutura de som e luz compacta, moderna, tal e coisa Ideal para mini reading Que eu não sei o que é isso O que é? O que é? Mini reading E eventos de médio porte E você fala com o Arno Neto pelo telefone É... o telefone S Qual é o telefone aqui? Tá muito... tá muito pequeno aqui Não dá pra ler por causa da vista Depois tu dá uma olhada nesse telefone aí Telefone de Arno Neto para contato Bota na lupa E são 14 horas e 22 minutos Eu estou aqui com grande prazer, alegria e satisfação com o meu companheiro poeta Tiago Alves Tiago, a gente tá aqui enchendo linguiça porque o nosso convidado não veio Então eu quero lhe fazer uma pergunta a você aqui Pra você analisar o seguinte Eu tô vendo aqui uma notícia Que a Assembleia Legislativa da Paraíba está apreciando Ou já voltou um projeto Que torna a cidade de Pombal no sertão da Paraíba Tornada patrimônio cultural do Cordel na Paraíba Você que é poeta de Cordel, tá certo? É um reconhecimento da importância do pombalense Leandro Gomes de Barros Que é considerado o rei dos poetas populares E o pioneiro na publicação de folhetos Quer dizer, um dos mais importantes poetas populares do Nordeste Que neste ano de 2018 Nós estamos lembrando 100 anos da morte de Leandro Gomes de Barros Tá certo? Eu fiquei sabendo desse projeto Não sei se foi aprovado ou se está em avaliação Tá certo? Como é que você vê, Tiago Alves? Como é que você vê o reconhecimento de Leandro Gomes de Barros Pelos seus conterrâneos da Paraíba e de Pombal? Tá certo? E outra coisa, dizem que na França Na França existe um local exclusivamente dedicado a Leandro Gomes de Barros Por incrível que pareça, eu não sabia desse detalhe A França, um dos países mais cultos do mundo Tem lá um local, um memorial Dedicado ao nosso poeta Leandro Gomes de Barros Na Paraíba e em Pombal, no lugar onde ele nasceu Não temos nenhuma referência, nenhum memorial Que fala a respeito de Leandro Gomes de Barros Entendeu? Você considera, Tiago, o poeta Augusto dos Anjos e Leandro Gomes de Barros Tá certo? Pelo seu pioneirismo literário, pela sua importância na cultura paraibana Você acha que Leandro Gomes e Augusto dos Anjos Estão no mesmo patamar e merecem o mesmo reconhecimento? Grande poeta Fabio Bozá O poeta Leandro Gomes de Barros Ele está, eu diria assim como Para a academia, ele está para a academia Como Augusto dos Anjos está Ele está assim como a água está para a seca, né? Entendeu? A questão da necessidade Então, ele satisfaz a necessidade Tanto quanto a presença do poeta Augusto dos Anjos Pela sua riqueza cultural Pelo seu valor na literatura de Cordel Que engrandece, enaltece Traz valor Colocando a cultura do homem do Nordeste Em valor, no valor merecido Fazendo com que essa cultura Ela tenha uma expansão no mundo Da literatura de forma acentuada Então, Leandro Gomes de Barros Ele é um peso na literatura de Cordel Uma importância Uma evidência Tanto quanto o grande poeta Augusto dos Anjos Tem para a Academia Nacional de Literatura Então, a gente não pode de forma alguma Deixar ou de equiparar Ou de forma nenhuma Dar um grau menor para Leandro Gomes de Barros Porque eu vejo com bons olhos Essa posição Da Assembleia Legislativa do Estado Da Paraíba Votar ou colocar Leandro Gomes de Barros Como uma referência Na cultura Do Cordel Na Paraíba e no mundo E por que não dizer no mundo E no mundo Você pegou aí o telefone De Arno Neto, não? É, tá aqui Dá pra gente É o telefone celular aí Qual é o telefone dele A banda sonata É, 98815-4984 Pronto, tá certo Ou, tem também aqui um outro Que é 99682-7815 Ainda tem um outro Que é 98738-1466 Por esse telefone Vocês falarão com o músico Arno Neto Olha, eu quero aqui Mandar um alô especial Para a terra de Zé da Luz Que é a nossa querida Itabaiana Eu quero mandar um alô Para as três mulheres Três irmãs Três cachorras Da molesta Que é lá Minha comadre Socorro Almeida Minha comadre das Dores Netas E Renale Oliveira Sendo que Socorro Almeida Agora é secretária de Cultura Da cidade de Itabaiana Eu mando um alô para eles Mando um alô também Para Nini Martins E para meu cumpadre Dede Arno Lá para o lado de Do Ceará Quando são 14h27 Olha, eu falei Itabaiana E eu perguntaria a você também Você acharia importante Se nós Enquanto artistas Itabaianenses Fizéssemos um projeto E uma campanha Para reconhecer O nosso poeta Zé da Luz Como patrimônio cultural De Itabaiana O que é que você acha da ideia? Maravilha Zé da Luz Que é uma referência Na cultura popular brasileira E assim Uma referência em Itabaiana Na cultura de Itabaiana Não só Lá na cidade Mas tudo Vale do Paraíba E Brasil Zé da Luz É... Tem uma poética maravilhosa E um projeto Que fosse enaltecer Colocar ele Como patrimônio É... E material Aí Da nossa cidade Seria muito bem-vindo Muito bem-aceito Mas você... Você acha que a academia Deveria Assumir esse projeto Encabeçar Acho que sim Encabeçar Acho que sim Poderia Enquanto eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o poeta Merlando Maia Declamando Meu co-pado Zé da Luz Que a gente falou em Zé da Luz Vamos escutar Merlando Maia Declamando o poema Ai se sesse Que é um clássico De Zé da Luz Bota aí Meu co-pado aí O poema Ai se sesse Faixa 1 De Merlando Maia Aí por favor Porque nós vamos... Ai se sesse De Zé da Luz Se um dia nós se gostasse Se um dia nós se queresse Se nós dois se empareasse Se juntinho nós dois vivesse Se juntinho nós dois morasse Se juntinho nós dois drumisse Se juntinho nós dois morresse E se pro céu nós a subisse Mas porém se acontecesse Que São Pedro não abrisse As portas do céu e fosse Te dizer qualquer tolice E se eu me arriminasse E tu com eu insistisse Pra que eu me arresorvesse E a minha faca eu puxasse E o bucho do céu furasse Talvez que nós dois caísse Talvez que nós dois ficasse E o céu furado arreasse E as virgens todas fugissem Feliz É o Zé da Luz Ai se sesse com Merlânio Maia Então fica aqui Publicamente O nosso projeto Nossa intenção Academia de Cordel do Vale do Paraíba De formular um projeto Transformando Zé da Luz Como patrimônio cultural Da cidade de Itabaiana É um projeto que eu vou encaminhar Minha comadre Socorro Almeida Que é atualmente secretário de Cultura Eu vou cobrar o Tocafogo E agora estou muito confiante Com a secretária Socorro Almeida Que é uma pessoa A quem eu tenho bastante estima E que tem um interesse na área cultural Também muito interessante Eu acho que agora Ela pode alavancar a cultura Lá na nossa Itabaiana Eu quero mandar um alô Para a Jandira Corrêa E para a minha comadinha Lá no Mangabeira City E vai ter aqui um intervalo Que não sei se vai ter um intervalo Estou me esperando aqui O controlista Que ele saiu para tomar água Mas antes eu quero dizer Que a Associação Brasileira De Rádios Comunitárias Ela repudia toda E qualquer ameaça Aos comunicadores Que atuam Nas emissoras comunitárias Do país Referindo-se sobretudo A série de ameaças desferidas Contra o jornalista e radialista Marcos Rogério Weber Membro da Rádio Comunitária Palmeira FM Da cidade de Palma Sola Em Santa Catarina Além da liberdade de expressão E manifestação Serem direitos assegurados Na Constituição E não podendo ser violado Esse tipo de atitude Quando feito contra uma rádio comunitária É ainda mais grave Haja vista que Esses instrumentos de comunicação Estão promovendo Algum tipo de resistência Nesse cenário de golpe Que vivemos no Brasil Ao contrário das emissoras comerciais Integrantes da grande mídia Logo defensoras dos interesses privados E do pensamento único As rádios comunitárias Respeitam a vontade de coletivos São produtos de um discurso Que não se traveste de isento Para contar os fatos Portanto, fica aqui A nota da Associação Brasileira De Rádios Comunitárias Tá certo? Protestando contra as ameaças Que certas Certas classes sociais Têm desferido contra Jornalistas e comunicadores De rádios comunitárias São 14h32 Nós vamos ter aqui Agora um intervalo Não é, companheiro? Daqui a pouco a gente volta Com o Alô Comunidade Rádio da Bajara 1110 quilo réis A Rádio da Paraíba No Brasil, considera-se Que o ciclo de alfabetização Termina no terceiro ano Do ensino fundamental Mas a avaliação nacional Da alfabetização de 2016 Mostra que mais da metade Das crianças Nesta fase escolar Não compreendem o que lêem Se você acha Que essa situação Precisa mudar Ajude a tornar real Para milhares de crianças A oportunidade De melhorar a leitura Acesse lbv.org Barra nota 10 E participe Motos Já são a principal causa De acidentes de trânsito Sobre duas rodas O risco de um acidente fatal É 20 vezes maior Se o motociclista Estiver sem capacete Este risco aumenta Para 60 vezes Não coloque em risco A sua vida Acidentes acontecem E mesmo quando não são fatais Talvez ainda podem prejudicar Muito a sua vida E a de quem te ama Pior que desrespeitar a lei É desrespeitar a vida Coloque isso na cabeça Use capacete Uma campanha do DETRAN E governo da Paraíba Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Quando são 14 horas e 34 minutos Meu nome é Fábio Mozares O Exócio mandando também um alô especial Para meu compadre Roberto Bezerra do Alto do Matheus Na capital da Paraíba do Norte Boa tarde meu compadre velho João Teotônio ligando aqui novamente Ele está atento ao programa Ligou para Tiago Alves Meu compadre Tiago Grande Poeta Você pode botar o nome de João Teotônio Nessa campanha Nesse projeto Para transformar o nome do poeta Zé da Luz Como Patrimônio Cultural da Cidade de Itabaiana E também eu quero mandar um alô Para uma pessoa que eu considero muito Que é o poeta Zuma Nunes Lá da Mangabeira City 2 Zuma Nunes que escuta o programa Meu compadre Dalmo de Oliveira Que está na cidade de Pombal Terra de Leandro Gomes de Barros Está fazendo uma reportagem especial Naquela cidade Para levantar um memorial Do poeta Leandro Gomes de Barros Para a rádio Zumbi dos Palmares Viu? E ele também aproveita para participar Do casamento da sua filha Que será hoje o casamento Mandar um abraço e um alô Para Levi Pereira E para o meu compadre Eginaldo Silva Que é o tal do Quinho Um abraço também para Marcos Macedo Paulo Iremar E para Dona Lúcia Maria da Conceição Que mora para o lado de Jaguaribe E para o meu compadre Sérgio Tiago Que é um gravurista É um artista Que é patrocinador Das lutas da rádio Zumbi dos Palmares Ele que é de nossa equipe E Ele faz camisas personalizadas Viu? Se você quiser fazer uma camisa especial Com um poema Falando da sua pessoa E uma fotografia estilizada Muito bonita Tá certo? Você contrata com Sérgio Tiago Sérgio Tiago E tem um site na internet Que é o Piabacamisas.com.br Piabacamisas.com.br Você Contrata a sua camisa personalizada Com o poema Do velho Fábio Mozart Viu? 14h36 Meu compadre Tiago Alves Você agora tem O espaço Para você dar os abraços E os alunos Para os seus ouvintes especiais E depois eu quero que você Atenda Aos nossos ouvintes Que querem que você Declame seus poemas Ok, grande poeta Fábio Mozart Nós estamos aqui Mandando um grande abraço Nesta tarde maravilhosa Maravilhosa O artista O artista Plástico Zaya Mestre Zaya O ceramista Que representa a arte Na forma de cerâmica Enaltecendo o barro Então um grande abraço Ao nosso amigo Zaya Lá na Rota do Sol Em Natal Se você for Não deixe de ver O castelo do Mestre Zaya Lá As obras maravilhosas Que ele faz Um grande abraço Um grande abraço Para o artista Paulo de Lira Lá em Angra dos Reis No Rio de Janeiro Um grande representante Das tintas dos pincéis Nós comungamos Nessa arte E um grande abraço Para Paulo de Lira Abraço também ao poeta Tiago Monteiro Lá de Pocinhos Um programa maravilhoso Que ele apresenta No dia de hoje pela manhã Um grande abraço Para o grande ativista Poeta Tiago Monteiro Nosso amigo Tiago Monteiro Um abraço também ao poeta Sander Lee Presidente da Academia de Cordel Do Vale do Paraíba Meu amigo Fábio Mosaio Quero dizer para você O rapaz não veio Mas certas coisas acontecem E nessa situação Eu tenho um poema que diz Que tem coisas que acontecem Mesmo que a gente se previna Mas acontecem Determinadas coisas Que você queira Eu não queira É o imprevisto É o imprevisto Quando tem de acontecer Se toma todo o cuidado Que alguém possa tomar Se tentando se livrar Das ocorrências vientes Você pode ser valente Mas se obriga a ceder Ninguém pode interromper Quando a coisa está prevista Não tem quem Tire da lista Quando tem de acontecer Não tem para o mod Ou para o que Pode fazer pirueta Pode tirar da gaveta A mais brilhante ideia Pode calar a plateia Acabar com o alvoroço Pode arrumar reforço E correr Correr, correr Correr Quando tem de acontecer Ninguém segura o pescoço Então é dessa forma Entendeu? Dessa maneira A gente esperou O rapaz não veio Ninguém sabe o que aconteceu Acontece 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 Os livros assim E estará Estará em No livro Mundos e Funhos Sim, mas eu quero dizer Que aqui tem uma nota Da Academia de Cordel Do Vale do Paraíba Que nós programamos O lançamento do DVD Do livro Do projeto Cordel Na Rádio Comunitária Com os poetas Bebeto Natercio Vavá da Luz Marconi Araújo Tiago Monteiro Tiago Alves Sanderli Josafá de Oroz Que é um poeta Lá de Campina Grande Então essa cerimônia Seria Também a gente Ia entregar o troféu Violeta Formiga Ia entregar Esse troféu Para Vomera Vomera ia fazer um show Tal coisa E o evento aconteceria No próximo dia 25 de abril Às 19h No Centro Cultural Oriando Suassuna Do TCA Mas infelizmente O evento foi cancelado A gente está programando Para Maio Para Baiana Para Ingá O Pocinhos O Pilar A gente vai ainda Discutir Pode ser que seja aqui também João Pessoa Tá certo? Vamos fechar com os companheiros E depois a gente vai anunciar Esse lançamento do projeto Cordel Na Rádio Comunitária Quando são 14h41 Hoje é o dia do Fábio Mozar Hoje é aqui Hoje eu estou de prato cheiro Hoje não tem agenda Não tem roteiro aqui Então eu vou botar a banca aqui No Alô Comunidade Viu? O poeta e músico Orlando Otávio Que é um cabra de Itabaiana Tu conhece quem é Conhece o cabra bom Cabra bom Nosso confrado lá em Itabaiana Então ele pegou meu poema Chamado Toada de Terreiro E fez uma música E essa música A gente fez parte Da mostra Sesc De música paraibana E depois A gente participou Do projeto Música Paraíba Da Secretaria de Cultura Da Paraíba E a gente gravou Esse CD Nesses dois projetos Do Sesc E da Seculti Então essa toada Fala da cultura popular Fala Fala Enfocando o cavalo marinho Então eu quero que o nosso companheiro Beto Lucas Operador de som aqui De ouro aqui Da Rádio Itabajara Bota aí a faixa 19 Do Atuada de Terreiro Fábio Mozar E Orlando Otávio Música 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 Esse cavalo marinho De Matheus e Catirina Imaginária menina De amor e de carinho Brinquedo do burburinho Doeito de cana fina No nordeste brasileiro De licença o rabequeiro Meu mestre filho da rabeca Esse neguinho sapeca Que me ensinou o pastoril Foguedo do meu Brasil Levanta meu boi levanta Que chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Levanta meu boi levanta Que chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Parte de geocultura Parte de geocultura Semente de plasma pura Nas tuas veias centrais Que os tempos não voltam mais Vive tradicionalmente Longe dos canaviais Viva pra Matheus Viva pra Matheus O brincante mascarado Interagindo animado Com o diabo e com Deus Pode ser com minha arte Escape desse estandar Levanta meu boi levanta Que chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Levanta meu boi levanta Que chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Os tempos de nossa parte Nosso mestre capitão Junto com o Bastião Matuto e pisapilão Veio frio e o vaqueiro A burra e o bolicheiro E o caboto de arubá Baixando no arraia Da bodega de pereira Pontuada verdadeira Do mestre Chico do doce Se de novo moço eu fosse Levanta meu boi levanta Chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Levanta meu boi levanta Chegou a tua hora Chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Montando na burra nova Já cavaram tua cova Meu aclamado Saldanha Tu hoje aqui apanha Até a Gata Mia Pois o Batrão vai chamar Mestre Senhor de engenho Para encerrar a função Através do valentão A mão viu do opressor Portanto com muita dor Diga adeus ao Bastião Levanta meu boi levanta Levanta meu boi levanta Chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Levanta meu boi levanta Chegou a tua hora O Bastião se espanta E a Catirina chora Alô Brasil Quatorze horas e quarenta e seis minutos Fábio Moussara e suas ordens Com Alô Comunidade aqui Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Rádio Zumbi e Rádio Tabajara da Paraíba Grande parceria Que a gente já está completando sete anos De parceria aqui no A, viu? E eu quero dizer a vocês que Que essa música que a gente acabou de ouvir Chamada Toada de Terreiro Foi gravada pela Orquestra Sonata A Orquestra Sonata E participou do Projeto Sesc E do Projeto Music Pronto, paraíba Eu quero mandar um alô Para o meu ocupado Marinaldo E para o meu ocupado Zé Carlos Lá no Zé Américo de Almeida, viu? É o bairro aqui de João Pessoa Ele sempre escuta a Rádio Tabajara E é um ouvinte do Alô Comunidade Também eu quero mandar um alô Para o meu ocupado Bixiga Como é o nome dele? É o José de Souza Que mora na torre aqui em João Pessoa Mandando também um alô para Para quem? Eu já falei em Jacinto Moreno, né? Que ele superou E botou o retrato das pedras no Facebook, viu? Assim que ele superou Doutor, quando ele abriu os olhos Doutor, me dê aqui as pedras para eu tirar uma foto Aí tirou uma foto e botou no Facebook Então são 14h47 Tiago Alves Poeta paraibandita baiana Vamos aproveitar aqui o espaço Que hoje está afogado E vamos mandar ver nas poesias É contigo Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu quero mandar também um abraço nesta tarde Para a professora Aline Alencar Alencar, não é? Que é uma grande amante da cultura do Cordel também E um abraço lá em Cabedelo Para o meu amigo e artista Magno Professor Magno Um grande abraço para você que deve estar Ouvindo a gente também aí nesta tarde E para fazer justiça neste momento Eu vou ler um poema para vocês Que fala sobre justiça neste momento Em que o Brasil, ele procura Alinhamento com a justiça Correndo atrás de Cortar as asas da corrupção Então, algumas figuras que Que num raio de esperança A justiça está tentando colocar aí Atrás das grades para punir Ou pelo menos para cortar As asas da impunição E da corrupção no Brasil E isso está, de certa forma Trazendo uns dois dedos De crença para o povo que Confia ainda e espera na justiça Ou então tem o poema Justiça Que ele diz assim Justiça é cálice de fogo Que se ergue para julgar Queimando sem fumegar Ante a presença do rogo A vida planeja um jogo Joga mal, perde a partida Privando a vida da vida No mundo que é demagogo A justiça veste o togo Saga a espada da cinta Na saga faz uma finta Põe o réu no desafogo O tempo que é pedagogo Redireciona o ser Indicando o proceder O tempo faz um prorrogo A chama que acende o fogo Faz a esperança nascer E reconstruindo a vida A rocha se dilapida E a vida volta a viver Tiago Alves Muito bem Tiago Aos quatorze horas e cinquenta Eu quero mandar um alô Para o meu ocupado Cebolinha Lá do conjunto ex-ditador Ernesto Geisel E para o meu ocupado Beto Palhano Que é a estrela do programa Multimistura Que você escuta todo dia Às dez horas da manhã Na Rádio Zumbi Na internet você digita www.radiozumbi.com.br Daí você escuta o programa Multimistura Com o meu ocupado Beto Palhano E Marcos Veloso E o meu ocupado Dalmo de Xangô Viu? E também Bom, aí eu Já para a gente Para a gente aqui Já está enchendo linguiça Eu vou promover novamente O meu nome aqui Que eu fui novamente classificado Gravei música Na Mostra Sesc 2010 Tá certo? Não Foi na Mostra Sesc 2010 Foi Foi, foi sim Eu gravei uma música Chamada Canção do Desterro Que eu fiz com o meu saudoso poeta Hugo Tavares Do Rio Grande do Norte Uma pessoa que eu Que eu considerava um grande guerreiro Da comunicação popular Comunicador de rádio comunitária Lá da cidade de Santa Cruz No Rio Grande do Norte Um dos mais valentes guerreiros Pela liberdade de expressão Nesse país Retrógrado Nesse país Onde a liberdade Ainda é Ainda Um alvo a perseguir Então a gente Eu fiz com o Hugo Tavares Essa música chamada Canção do Desterro Que a gente vai tocar aqui A Canção do Desterro Com a banda Sonata Joga aí meu ocupado Beto Lucas Canção do Desterro Fábio Mozart E Hugo Tavares Ó Pátria Amada Idolatrada Digna é dos brasileiros Ó Pátria Amada Idolatrada Digna é dos brasileiros Ó Pátria Amada Idolatrada Salve, 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 salve A rainha salve, salve, salve A rainha Salve, salve a rainha salve, salve Oh Pátria Amada Idolatrada dignna é dos brasileiros Ó Pátria Amada Idolatrada Idolatrada, digna és os brasileiros, onde canta o sabiá, e os estreitos, onde canta o sabiá, e os estreitos, as aves já não gorjeiam, Deus proverá, as aves já não gorjeiam, Deus proverá. Ó, pátria amada, idolatrada, digna és os brasileiros, ó, pátria amada, idolatrada, digna és os brasileiros. Ó, pátria amada, idolatrada, digna és os brasileiros, ó, pátria amada, idolatrada, digna és os brasileiros. Ó, pátria amada, idolatrada, digna és os brasileiros, ó, pátria amada, idolatrada, digna és os brasileiros. Alô Brasil 1454, alô comunidade, Fábio Mozar, é seu exótico, meu compadre Tiago Alves é aqui comigo. Recebi agora um telefone aqui do meu compadre Marinaldo, lamentando, perguntando se a casa onde nasceu Zé da Luz em Itabaiana ainda estava de pé. Eu disse a ele que infelizmente Zé da Luz não tem praticamente nada pra botar no seu memorial, né Tiago? Zé da Luz, Zé da Luz que é um dos poetas mais importantes da cultura popular, do Nordeste. Zé da Luz, né, um monumento assim de destaque, né, mas eu digo, tem alguma coisa assim, mas muito simples, né, a gente precisava de um monumento mais acentuado. Viu Marinaldo? Em 2004, eu e com o Gessier Quirino e outros camponheiros lá de Itabaiana, nós fizemos um projeto para, um projeto para heregir um busto de Zé da Luz na cidade. E assim fizemos, fizemos uma campanha e inauguramos o busto de Zé da Luz, ainda hoje está lá, na rua Marieta Medeiros, o busto do poeta Zé da Luz. E também publicamos uma revista do Centenário do Poeta, que foi justamente no ano de 2004, publicamos uma revista, que eu ainda tenho alguns exemplares dessa revista, com a biografia dele, com testemunhos e tal e coisa. E foi um projeto muito importante que eu fiz com alguns companheiros lá de Itabaiana, inclusive o poeta Gessier Quirino. São 14 horas e 56, a gente está aqui com o Tiago Alves e o pessoal está ligando aqui pedindo para o Tiago declamar mais alguma coisa. Não sei se o poeta Tiago teria no seu repertório aí emergente alguma coisa para... Sim, certamente, meu poeta. A gente tem poesia aqui para passar 3, 4 dias declamando. Então, acunha. E acunha, 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 acunha. Vamos para um soneto de Vitória. Nós temos um soneto aqui bem interessante de Vitória, que eu escrevi o seguinte. Anda, vai que o tempo não espera, passa. Fala, canta, grita no teu sonho o mito. Busca, vai além do teu olhar, masfito, no mais alto pódio, coroar da taça. Troca o pão do diabo no qual Deus amassa. Lança-te no ensejo de um momento oculto, sem pestenejar. Não se ofusque o vulto, é luzindo o brilho, o forte, luz da graça. Se houver delírio, tempeste ou fumaça, não se desespere nem coloques luto, pois ainda há um Deus que te acolhe e te abraça. Se fores ao abismo, há um resoluto, quebrando as correntes, tirando a mordaça, te dando vitória em absoluto. Tiago Alves. Muito bem, Tiago Alves. 14 horas e 58 minutos. A gente já tem só dois minutos para se despedir da rapaziada, dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a todo mundo e dizer que nós temos uma biblioteca colaborativa da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, que funciona no hall da Justiça Federal, aqui em João Pessoa, que fica ao lado do Hospital de Trauma, com o nosso companheiro lá, o nosso companheiro Marconi Araújo, está certo? Nós temos uma estante com livros e cordéis. Você chega com um livro, só é trocar. Você deixa um livro, leva outro, não paga nada, nem registra nada. É uma coisa bem informal. É a nossa contribuição para a difusão da cultura e do hábito de leitura. E lá você tem um cordel que eu escrevi com o meu compadre Sanderli, chamado A Peleja de Fábio Mozar e Sanderli na Feira de Itabaiana. Esse cordel tem capa de uma xilogravura do meu companheiro Josafá de Orois, grande poeta e artista de xilogravurista, gravurista de Campina Grande. E nós fizemos esse cordel com várias temáticas. E eu vou dizer só três ou quatro versos aqui, que só falta um minuto para a gente ir embora. Então eu digo, Encontrei Sanderli por entre o provo, declamando os poemas quebrados com poetas assim tão alquebrados, eu não me sinto bem nem me comovo. Se eu cantar já não traz nada de novo, é um tolo, um nécio, um pateta, sem razão, sem lógica e sem meta. Eu garanto, daqui para o fim da feira, eu vou mostrar quem é mestre de primeira, eu vou rasgar seu diploma de poeta. Daí Sanderli disse, se insistir nessa forma de cantar, são contados seus dias de cultura. Vai morar numa cela velha e escura, para saber um poeta respeitar. Cantar ruim pra caramba, seu mozá, palmilhando em frase abjeta, já a minha do povo é predileta, persistindo essa verba e fofoqueira, eu garanto, daqui para o fim da feira, vou rasgar seu diploma de poeta. Daí eu respondi, aí eu respondi, é o zóio da cara. Eu respondi, conheci Sanderli tomando cana, aprendendo com o mestre Xudu, esgotou todo estoque de pitú, até hoje o vato e não engana. Três ou quatro versinhos ele afana, e decora de forma incorreta, sem vergonha ele se locupleta, escondendo a autoria verdadeira, eu garanto, daqui fim da feira, vou rasgar seu diploma de poeta. E Sanderli respondeu, esse tempo passou, não bebo mais, descobri o prazer de andar sóbrio, resolvi me livrar de tanto opróbrio, que sofri com amigos carrascais. E o Fábio Mosai é um dos tais, onde senta o povo desinfeta, na sargita rasteja e vegeta, e no vômito lambuja a focinheira, eu garanto, daqui para o fim da feira, vou rasgar seu diploma de poeta. Daí eu disse, aprendi com o mestre Bilsalvino a cantar com vigor e com destreza, no banquete da arte ponho a mesa e componho com alma de menino, ser um craque da glosa é meu destino, faço gol de trivela e bicicleta, com meu canto poeta ruim se aqueta, ou sai doido bufando na carreira, eu garanto, daqui para o fim da feira, vou rasgar seu diploma de poeta. Então segue, essa peleja de Fábio Mosai Sandeli, você encontra lá gratuitamente, na nossa biblioteca colaborativa do projeto Biblioteca Viva da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, e agora está na hora de a gente se despedir, que já são 15 horas e 2 minutos, meu compadre Tiago Alves. Vamos deixar um abraço grande aí para o meu amigo Romualdo Palhano, lá no Amapá, né? Ele foi agraciado agora com o... como é que a gente diz assim, ele ganhou o título de cidadão amapaense, não é? Então um grande abraço, e vamos se despedindo aqui do nosso público ouvinte, dizendo que da próxima vez nós estaremos trazendo mais cordéis, mais poesia para valorizar esse mundo poético, cultural. Um grande abraço para vocês e uma boa tarde. Alô, comunidade, voltando no próximo sábado com mais um edição. Forte abraço, Iaxé, Fábio Mosaray, suas ordens. Fábio Mosaray.